Pois bem, seu Leomar de Lima, você veja que hoje um dos motos das campanhas dos candidatos, não só aqui no Ceará, mas como em quase todo o Brasil, é a chamada transparência. Todo mundo está dizendo que se assumir prefeitura vai ter um comportamento transparente, vai colocar as contas para todo mundo verificar. Agora, bem que esses candidatos podiam começar a fazer agora, não é verdade? Dá o exemplo de transparência, pondo nas suas respectivas páginas da internet o nome e o valor daquelas pessoas que estão colaborando com a campanha. Ou seja, quem é que está financiando a campanha dos candidatos? A gente não sabe. É verdade que legalmente a prestação de contas pode ser feita só no final. Mas se o candidato preza a transparência, se ele gosta da transparência, se ele diz que vai ser transparente, por que não colocar o nome dos doadores nas páginas da internet para que todo mundo fique sabendo quem está financiando qual candidato? Aqui em Fortaleza, por exemplo, um único candidato coloca o nome dos doadores, de todos os seus doadores, na página da internet. Então, fica aqui um convite, principalmente para esses chamados candidatos das máquinas administrativas, como o Roberto Claudio e o Eumano de Freitas, colocarem o nome dos doadores de suas campanhas na página da internet.